Dizem que um dos grandes planos do Elon Musk é construir lá em Marte, uma cidade, e os habitantes aqui da Terra pegam um foguetinho e vão pra Marte, pra começar uma vida lá. Então, esse projeto ainda não aconteceu, então nós estamos aqui, aqui na Terra. E estando aqui na Terra, não em Marte, nós temos que escutar certas coisas que não dá. Antes de continuar com o vídeo, eu queria deixar um alerta aqui pros pastores que organizam eventos, na sua igreja, na cidade, cuidado com o tipo de gente que você chama pro teu evento. No livro de Mateus 24, 24 diz assim, Porque hão de surgir falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E pensar que um dia eu comprei o CD desse camarada aqui. Pastor Clebinho. Clebinho, é. Clebinho Luquinhas. Hum. Por que você fala essas besteiras, pastor? Eu até queria dizer pra você que Jesus te ama, pastor. E que se você aceitar ele, verdadeiramente, e se arrepender dos teus pecados, ele te torna filho de Deus. Mas você precisa vê-lo como o senhor da tua vida, entendeu, pastor? Porque não adianta o senhor cantar, Jeová, Rafa, meu senhor, teu senhor. O que é que significa a palavra senhor pra você, pastor? Se liga no absurdo aqui, gente. É importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas. E algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Existe um grande projeto de poder. Então é esse desconforto de ver um Deus que inclusive a gente põe na mesa. Chega, chega, chega. Agora fala aí, se tivesse uns terreninhos à venda em Marte, se você já não tinha financiado um e ó, zarpado daqui. Fala aí. Porque em nome do politicamente correto dele ali, dando entrevista na emissora mais fedida do Brasil, né, ele fala que Jesus não é Senhor do Brasil, não. Pastor Clebinho e Lucas, se o senhor não tem as manhas, não entra não, sem instrução de um profissional, tá? Para de falar besteira, irmão. Vai aceitar Jesus, cara. Com todo o respeito, com todo o amor aqui agora, vai te converter, cara. Se arrependa dos teus pecados, para de falar besteira por aí. Você tá pensando que você é o quê pra falar que Jesus não é Senhor do Brasil? Quem te deu essa autoridade, cara? Ele só não é Senhor do Brasil como é Senhor da nação, do universo. E eu não entendo como que igrejas ainda chamam um cara desse pra ministrar o seu povo. Não entendo. Cadê o teu pastor, ô pastor Clebinho? O teu pastor devia te mandar lá pro encontro, pra você ter um encontro com Deus, sabia? Pra arrancar esses bichos ruins aí que estão te acompanhando, cara. Porque em nome de uma ideologia, cara, você tá falando umas besteiras aí que Deus o livre. Para a igreja brasileira, se você não sabe, a expressão o Brasil é do Senhor Jesus é uma expressão profética, cara. É uma declaração espiritual, a fim de ligar na terra e depois ser ligado no céu. Você como crente, não sei se tá tão crente assim, você devia saber disso. Agora se liga aqui, Clebinho Lucas. Apocalipse 19 e 11 fala um pouco a respeito de quem ele é. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa, eu tô todo arrepiado. Esse é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nem de brincadeira fale que ele não é Senhor de alguma coisa. Agora que fique claro aqui, que Deus só leva em conta o tempo da ignorância quando você não sabe da verdade bíblica. Porque tem pessoas que falam isso, mas não sabem o que estão fazendo. Agora quando alguém que canta há anos, que é crente velho e cascudo, fala uma besteira dessa, se arrependa enquanto é tempo. Louco, essa noite podem pedir a tua alma. E aí, o que você vai fazer? Que Deus tenha misericórdia de você. Essa é a minha oração.